Então a gente tem que se mover na batida do coraçãozinho ali embaixo, ó. E a gente ganha ponto. A gente ganha ponto. A gente ganha ponto. Eu perdi muito A chave está aqui agora Oxi O cara mandou um rocavo aqui O cara mandou um rocavo aqui O cara lançou a praba É só no refrão O cara mandou uma cara Dinheiro Esse chicote é horrível cara, ele não bate quando você põe para a direção, ele A lança pelo menos é melhor que a espada merda, que pelo menos ela bate, ou chicote merda A moeda com me lança, não sei o que você faz A lança pelo menos é melhor que a espada merda A lança pelo menos é melhor que a espada merda A lança pelo menos é melhor que a espada merda Vai quebrar, levantou os inimigos Vou pegar o coração mesmo, se lança quebrar não vai subir nada, embora o dano dela seja bom Vamos lá. Vamos lá. Mano, esse dragão... Esse dragão é surreal, cara. Ah, que merda. Toda hora esse bicho, velho. Toda hora esse dragão, caso... Três últimos foi o dragão, velho. Eu não acredito nisso, velho. Mas sim, eu vou jogar esse jogo até o final, porque eu me diverti muito com ele. Não será hoje, mas eu vou jogar ele até o final. Não será hoje, mas eu vou jogar ele até o final. Aê, beleza. Apesar de uma espada melhor. Não vou nem no comerciante. Já vamos pro próximo. Sem tempo, irmão. Deixa porque o comerciante tá aqui já. Já guarda esse negocinho aqui com a gente. Não vou usar agora. Só perdi meio coração. Agora vai. Ok, mais rápido não. O que? Já fui pro próximo, eu acho. O foda é esse aqui, ó. O foda é que eu sou muito bom, né, velho? Esse que é o foda. Eu vou pro próximo, foda-se, mano. Próximo, boss, manda. Aí, Dino, King Konga. Mas já vai ter bicho aqui que eu tô vendo. Tem um minotauro aqui. Tá, agora eu uso cima e esquerda pra me curar. Falou, Luiz. Boa noite. Valeu. Vamos lá. King Kong, hein. Oh, yeah, boy. Ah, é o pai dela, o cara da bomba. Ah, não, é o tio dela. O pai tinha ido por dois anos, eu tinha que encontrar ele. Hum, análise.